Então, eu tenho uma banda que toca covers internacionais e uma vez a gente estava na passagem de som e resolveu filmar a passagem de som para fazer um vídeo, para fazer um clipe. Foi aí que a gente descobriu por que não é uma boa ideia fazer um clipe durante a passagem de som. Esse vídeo está no canal dessa minha banda e você assiste clicando aqui na guitarrinha. Espero que vocês gostem e até a próxima!